Música Santo André produz de tudo um pouco e produz também literatura. E graças a um projeto de lei que se transformou realmente em lei do vereador alemão Duarte, hoje nós temos a Semana da Literatura de Santo André. Só isso já era um avanço fantástico, já em segunda edição. Ocorre que essa semana ganhou um nome, ganhou um padrinho, Guido Fidelis, que foi um dos maiores literatos da nossa Santo André e de todo o grande ABC. O Guido Fidelis nos deixou há pouco tempo e deixou assim pelo menos 30 livros. Quando a gente fala 30 livros é porque numa entrevista ele disse o seguinte, Olha, eu parei de contar os meus livros quando completaram 30. E a gente tem alguns deles aqui. Tudo a declarar, Corredeiras do Tempo, O Enigma de Vitória Regia, Enquanto Dormem as Crianças, A Morte Tem Lábios Vermelhos, Estilhaços, e até um livro institucional, A Maravilhosa História da Construção. Tudo pela RG Editores. Alemão, parabéns. O trabalho que vocês realizaram, que tem realizado e que anualmente acontecerá, independente de você estar ou não na Câmara, porque é uma legislação, uma lei, né? Pensar a literatura de Santo André. Como é que surgiu essa ideia? Então, primeiro, agradecer por estar neste momento e poder falar dessa semana de literatura pela importância e como que surgiu isso, né? Isso. E acho que falar disso, antes disso, me apresentar. Eu sou nordestino. De onde que você é? Eu sou de Ceará. Certo. Uma família grande, uma família de 16 irmãos e irmãs. Que cidade? Cidade de Vaz e Alegre. Vaz e Alegre. Vaz e Alegre. O que tem... Aqui é uma espécie de sucursal de Vaz e Alegre. Sim. Santo André e o ABC. Santo André e principalmente São Bernardo, que existe a Associação dos Vaz e Alegres. Ferrazópolis. Ferrazópolis. Tá. Aliás, Alemão, olha, um parênteses. Nós temos que reunir esse pessoal, o aniversário de Vaz e Alegres, fazer uma matéria. Você ajuda a gente? Sim, claro. E dia 26 de novembro... Agora? É a festa dos Vaz e Alegres. Pronto. Já temos uma pauta. Podemos ter, inclusive, estar lá junto. Vamos junto. Nessa atividade. Vaz e Alegre. Pessoal de Vaz e Alegre, ó. Vamos contar. O que é Vaz e Alegre? Por que o ABC? Nós temos tantas cidades, mas Vaz e Alegre... É impressionante como todo dia aparece no nosso obituário alguém que era de Vaz e Alegre. Você está conversando com alguém, aparece Vaz e Alegre. Então nós temos que mostrar Vaz e Alegre. E eu chego aqui dia 8 de abril de 84 e até para entender essa coisa da Semana de Literatura, eu chego aqui 8 de abril de 84 e eu não sabia ler e escrever, aos 20 anos de idade. E foi aqui, nessa cidade de Santo André, que eu tive a oportunidade de entrar na Volkswagen do Brasil, 31 anos e 8 meses de fábrica. E que nasce a ideia também de 2012, eu disputar uma candidatura para vereador, hoje no segundo mandato, na cidade de Santo André. E precisamos trabalhar e fortalecer a ideia de valorizar quem de fato escreve 30 livros como Guido Fidelis. E aí me chama a atenção quando eu vou no Departamento de Cultura de Santo André e começo a fazer um debate. Quem são os escritores da cidade? Porque eu, graças a Deus, e sempre agradeço por ter tido a oportunidade de hoje eu poder dizer que sou graduado, pós-graduado em gestão pública, e também ter escrito a minha autobiografia em forma de livro, que depois, a convite da Copa Acesso, eu e mais 19, a gente acabou trabalhando uma ideia de ter 20 poesias e eu faço parte de um outro livro, de uma poesia. Estou fazendo a minha segunda edição da minha primeira biografia e devo lançar na semana do dia 17 de agosto, do dia 13 ao dia 17 de agosto, que é a semana da literatura, devo lançar meu quarto livro. Que legal. Essa semana foi escolhida porque o aniversário do Guido... Na realidade, o aniversário dele é 25 de fevereiro, mas aí a gente achou melhor, junto com a família, comemorar a morte dele, a semana da literatura, sendo a semana da morte dele, que foi 16 de agosto. Que legal. E aí, claro, que vários livros, como Lábios Vermelho e tantos outros que ele escreveu, aí nasce essa ideia de você descobrir os escritores da cidade, que não são poucos, são muitos. Que legal. Tanto que tem uma cooperativa? Tem a cooperativa, que hoje é a Copa Acesso, que incentiva... Em Santo André? Em Santo André, que incentiva a leitura, incentiva descobrir quem são os escritores da cidade, as obras escritas na cidade, e para a gente é importante ter uma cooperativa. Aí nasce também, vamos fazer a lei, que virou agora a lei em 2015, a lei 9759 de 2015, para comemorar durante a semana. E o que é interessante é que passou mais de 20 escritores durante a semana na Câmara Municipal de Santo André. 20 escritores, sem contar comigo, com o próprio Leonardo, Jerônimo, porque neste dia foi lançado dois livros. Nessa semana, um livro Tempo de Crescer, com a Ágia, que é uma filha de um grande companheiro da gente, que é companheiro Henrique, que é de uma associação aqui da Vila Gamboa, e o Jerônimo, que lança também em prosa de pinhão. Maravilhoso. A Deia dos Pinhão, né? O livro do Jerônimo, quem não teve acesso, é fantástico. Ele conta por dentro da fábrica, dentro da fábrica de São Bernardo, do grande ABC. O que acontece nos bastidores de uma fábrica? Ele conta de uma maneira alegre, de uma maneira triste, os companheiros, as gozações, as brincadeiras, numa linguagem fantástica, que lembra o também saudoso Antônio Possidônio Sampaio, que foi um advogado trabalhista. Inclusive, advogado do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Exatamente. Trabalhou junto com Lula. Saudades do Possidônio. Saudades do Possidônio. E é interessante isso, que quando eu virei coordenador do Departamento Jurídico do Sindicato, eu fui coordenador. Você trabalhou diretamente com ele? Sim, diretamente com ele. E aí teve uma vez, tomando um café, eu, o Davi, o Valdir, eu falei, eu acho que vocês dois têm que parar de ver processo aqui no sindicato, vocês têm que estudar para ser juízo. E na realidade o Davi e o Valdir hoje é juízo. Que legal. É São Paulo. Com esse olhar da leitura e tal. A questão que me chama muita atenção é que hoje as pessoas não lêem mais livro. Eu falo sempre para as pessoas a importância de ler um livro, a importância de resgatar essa história de ler e valorizar as pessoas. A semana de literatura do Guido e Fidelis vai ajudar muito nisso. Sim. Isso ficou claro na semana que a gente fez na Câmara, a participação das pessoas. Até quem não é do meio, então parava para dizer o que está acontecendo aqui na Câmara. Porque é uma semana com várias mesas que as pessoas poderiam colocar o seu trabalho lá. É tão pouco espaço para esse pessoal, para o autor, que vocês abriram um espaço. Abrimos. E quando vocês lembram do Guido, eu estava vendo hoje no Trólibus, todo mundo está com celular na maquininha, e eu estava com o livro. Aí eu estava vendo aqui, do livro Estilhaços, a crítica feita ao trabalho dele, sempre elogiosa, por um crítico português, Joaquim Montezuma de Carvalho, por Paulo Bonfim, que é o poeta de São Paulo, Caio Porfírio Carneiro, do jornal Estado de São Paulo, uma crítica argentina, pessoal da rádio Jovem Pan, Folha de São Paulo e assim por diante. Só para pegar um trechinho, a prosa de Guido Fidelis é um nervo dinâmico e tenso pelo sentido de dignidade e da liberdade humanas. Joaquim Montezuma de Carvalho, crítico português. Esse pessoal que vocês estão homenageando anualmente. E próximo ano, com certeza, vai aparecer muito mais gente. Porque tem muitas pessoas que estão escondidas na cidade. E que estão produzindo. E a importância da Copa Cessa. Nós estávamos em uma atividade, que era uma atividade... Eu tenho uma lei aprovada, que é uma lei da questão do direito de igualdade e oportunidade entre homens e mulheres. E nós estávamos fazendo esse debate com a presença de umas 60 mulheres. E nós estávamos... Porque foi construído junto o projeto de lei, que hoje é lei. Aí levanta uma negra. Aí canta um samba. Aí eu falei, você é filha ou neta de escravo? Aí comecei a dialogar e tal. E ela começou a contar. Eu falei, é Copa Cessa. Entreguei para o Leonardo e falei, escreve a história dessa mulher. Foi escrita essa história. Fizemos lançamento numa escola municipal com a presença da família, diretoria. Então eu acho que é esse resgate que precisa ter. De quem escreve ou de quem também quer escrever e não tem oportunidade. Acho que é a importância de você ter a oportunidade de escrever. Então a Semana Litera da Nasce sim. Posso fazer uma sugestão para a semana do ano que vem? Claro. Em cima dessa negra, qual é o nome dela? Maria José. Maria José. Em 58, 59, um jornalista chamado Aldálio Dantas foi fazer uma cobertura, uma reportagem, numa favela da Zona Norte de São Paulo. E encontrou nessa reportagem Carolina de Jesus. Carolina de Jesus era uma moça que morava na favela, uma senhora que escrevia. E ele publicou aqueles escritos que hoje é conhecido internacionalmente. Que ele descobriu no meio da pauliceia desvairada uma autora que morava em favela. Carolina de Jesus. Por que não chamar o Aldálio Dantas? Hoje ele está com seus 90 anos, mas está ativo, foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. Teve um papel fundamental quando do assassinato do Vladimir Herzog, junto com Dom Paulo Evaristo Arnes. Eu tenho certeza que ele ficaria muito feliz. Fica a sugestão de convidar Aldálio Dantas. E a gente traz o Aldálio Dantas aqui também para ele falar um pouquinho de todo esse trabalho. Vamos convidar o Aldálio Dantas. Você vê quantas ideias? Varza Alegre, Guido Fidelis, Aldálio Dantas. Essa moça que nós queremos conversar também, a Maria José. Olha, a pauta que está surgindo, o Leonardo está aqui nos bastidores, o Leonardo é assessor do Alemão Duarte. Vamos anotando tudo isso e vamos mostrar quem são os nossos moradores, quem são os nossos intelectuais. Os nossos intelectuais. Alemão, faça um convite, nós estamos chegando no finalzinho, faça um convite a essa população. E eu não digo só de Santo André, do grande ABC. Porque o grande ABC era Santo André. Houve a divisão política, mas é uma coisa só. Convide já para que escrevam, para que façam, para que... Nós vamos estar em uma atividade do dia 13 ao dia 17 de agosto. De 2018. Convido toda a população do grande ABCD MRR para que esteja nessa atividade. E a ideia é você mostrar o seu trabalho, a importância de apresentar o seu livro. Ou se tiver ideia também de escrever, estamos aqui para ajudar, porque essa é a ideia também. A ideia não é só você apresentar os autores, apresentar os livros, mas a ideia é se você também tem vontade, às vezes não tem a oportunidade, que nos procure, procure a cooperativa, a Copacesso, para que possa escrever a sua história. Como eu escrevi a minha, né? Que nós queremos conhecer. Claro, a história de um menino Francisco que nasce no Nordeste e que vem para a cidade de São Paulo com 20 anos sem saber ler e escrever, mas que Deus deu a oportunidade de trabalhar e estudar, estuda ainda até hoje. Então, essa oportunidade que nós queremos dar. Então, do dia 13 ao dia 17 de agosto de 2018, na Câmara Municipal. Então, já podem começar a nos procurar para que a gente apresente esse trabalho, não só na cidade de Santo André, a lei é de Santo André, mas aos moradores e moradoras do ABCD, MRR e também da capital. Acho que essa é a ideia. E essa semana de literatura é também para mostrar para o jovem a importância de ler um livro, mostrar para a população de Santo André, que é importante as redes sociais, hoje é novas tecnologias, mas o livro tem uma importância muito grande e a gente vê tantas obras lindas como essa daqui. Aqui são só sete, mas na realidade são vários, né? Aqui eu tenho, aqui desde 1977, Crimes de Imprensa, em 1977. E aí, depois o último, A Arte e a Delícia de Viver pelas Palavras. E a gente teve essa oportunidade, inclusive, de conhecer a filha dele, que trabalha aqui no Fórum. A Lara, a Lara. A Lara Fidelis. E para nós, e para mim, foi um orgulho muito grande de estar este ano fazendo esse trabalho. E foi motivo, assim, de emociar o NAR, sabe? Porque para mim é um motivo de orgulho poder apresentar para a cidade de Santo André esse trabalho da Semana de Literatura. A questão do valor, a questão das pessoas olharem para um livro e ver, assim, como é que tem isso, né? A gente olha aqui, vou começar a ler e ir até o fim. Aqui, ó, está aqui. Então, acho que é importante, vamos fazer uma bela de uma semana de literatura o ano que vem, repetindo e convidando, do dia 13 ao 17 de agosto de 2018, convido você a participar desta bela Semana de Literatura, a Lei 9759 de 2015, da minha autoria, vereador Leomão Duarte, que conto com a ajuda de todos e todas. Muito obrigado, Alemão Duarte. Estamos abertos. Vamos divulgar sempre isso, porque isso é importante. E vamos deixar três recados. Primeiro, ao Guido Fidelis. O Guido Fidelis morava aqui pertinho, na Rua Catequese. Ele passava, sempre que tinha um livro novo, vinha aqui na redação, entregava para a gente. Saudades de Guido Fidelis, que está vivo, ele vive nas suas obras. O segundo convite é para a semana que vem, aqui em novembro, vai haver o 14º Congresso de História do Grande ABC, em Rio Grande da Serra. Vamos concluir o segundo ciclo. Então, todos estão convidados a participar lá no Teatro Municipal de Rio Grande da Serra. E dizer, principalmente, é o terceiro recado, um convite aos vereadores das demais cidades do Grande ABC. Eu tenho certeza que o Alemão Duarte passaria as informações que ele colheu para que São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, também organize a sua semana anual de literatura. Vamos descobrir um Guido Fidelis em cada uma dessas cidades. E vamos mostrar que o Grande ABC, além de tudo, produz cultura. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto